Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram os últimos livros que eu andei lendo por aí. Se você não é inscrito e anda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você quiser comprar qualquer livro que eu venha a mencionar aqui no canal, ou qualquer outra coisa no site da Amazon, eu peço que você utilize o meu link, porque assim você vai contribuir para o crescimento do canal de uma forma indireta, sem precisar pagar nada mais por isso. Bom, no mês de novembro eu fiz boas leituras, principalmente da autora Francine Rivers, e eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já até trouxe alguns vídeos aqui no canal mostrando, falando um pouco exclusivamente sobre cada livro, mas teve um aqui que eu ainda não falei sobre ele. E eu vou começar falando sobre os livros da autora Francine Rivers. Primeiro eu vou falar sobre A Ponte de Hagan, que foi a nossa leitura do Clube do Livro Illuminari no mês de novembro. Se você não conhece o Clube do Livro Illuminari, ele é um clube do livro somente para mulheres, um clube do livro de leitura de livros cristãos. Então, se você quiser participar da nossa leitura de dezembro, que será Pérola na Areia, você pode se inscrever aqui no link que está na descrição. Então, essa foi a nossa leitura de novembro, e eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo detalhadamente sobre... Detalhadamente não, porque detalhadamente foi só no Clube do Livro. Onde eu vou falar mais um pouco sobre A Ponte de Hagan, que é um livro da autora, mais um livro da autora Francine Rivers. Outro livro que eu li da autora Francine Rivers foi Amor de Redenção, que se tornou o meu livro favorito da autora. Livro de ficção cristã, baseado no livro de Euseias. Em janeiro teremos filme do livro Amor de Redenção. E já tem trailer aí no YouTube para quem quiser assistir. E vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo também detalhadamente sobre o livro Amor de Redenção. Outro livro que eu li também foi da autora Francine Rivers, foi o terceiro livro da trilogia A Marca do Leão. O livro Tão Certo Quanto Amanhecer, que eu acredito que poderia ter sido um livro mais sucinto. Para vocês terem noção, ele tem mais de 400 páginas, ele tem quase 500 páginas, ele tem 485 páginas. Então, é um livro bem denso e eu vou deixar aqui nos cards também um vídeo onde eu falo detalhadamente sobre o que eu achei do terceiro livro da trilogia A Marca do Leão. E um livro que eu ainda não fiz vídeo aqui no canal falando especificamente sobre a minha opinião em relação ao livro, foi o livro Incomparável da autora Jane Winken, que é um livro que vai falar sobre 10 atributos de Deus que pertencem somente a ele e que não pertence a nós, que nós não podemos ter esses atributos. Então, vai falar sobre os atributos que pertencem somente ao Senhor e por que isso é bom, por que esses atributos, por que o pertencimento desses atributos somente ao Senhor é bom para nós. Eu já esperava que o livro Incomparável fosse um livro muito bom, porque eu já vi alguns vídeos aqui no YouTube com a temática deste livro e eu também fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir, falando sobre os atributos de Deus, atributos que ele tem e nós não. Foi um livro que trouxe mais conhecimento, foi positiva a leitura, foi um livro que eu gostei muito. Eu tenho outro livro aqui da autora, que é o livro Renovadas, que eu farei a leitura em breve, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, se vocês querem que eu traga aqui a minha opinião sobre o livro Renovadas, da autora também, Jane Winken. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Me conta aqui, deixa aqui nos comentários, o que você andou lendo aí no mês de novembro? Foram boas leituras? Leram Francine Weaver? Estão ansiosos para assistir o filme Amor de Redenção? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!